Salve, salve pessoal, Luiz Nari, mais um vídeo para o canal do Luiz, seu canal de variedades aqui no YouTube. E o assunto do vídeo de hoje são eleições, afinal, nesse ano de 2022 vai rolar eleições e muita gente tem dúvida aí a respeito de quais são os cargos, como votar, qual é a ordem de votação, principalmente aquelas pessoas que estão votando pela primeira vez. E para tirar todas essas dúvidas, melhor dizendo, nada mais justo que traz esse simuladorzinho aqui que ajuda bastante na explicação. E no nosso simulador a gente vai ter números fictícios aqui, né, de esportes, enfim, para a gente escolher algum candidato para a gente simular aqui. O primeiro voto nas eleições de 2022 vai ser para deputado federal. Vocês podem perceber que deputado federal são quatro números, tá? Vamos pegar no nosso simulador aqui o box. Você, é claro, no dia da eleição vai levar o número do seu candidato a deputado federal. A gente aqui vai simular somente o box. 9103. Olha só, vai aparecer a foto do seu candidato, tá? O nome dele, o partido e vai falar para você. O verde confirma, né, aqui tem até a legenda, né? O verde você vai confirmar. Se você quiser corrigir, você aperta na tecla laranja, né? Vamos mostrar aqui para vocês, né? E vamos digitar de novo. 903 vai aparecer aqui e você confirma. Até o barulhinho aqui. O próximo voto, pessoal, nas eleições de 2022 é para deputado estadual. No caso aí, para quem mora no Distrito Federal, é deputado distrital, tá? Detalhe importante. O resto do Brasil é deputado estadual. Vamos pegar aqui no nosso simulador um número aqui. E no caso, o 92001, 92001, olha só, vai aparecer a foto do candidato, o nome completo dele, o partido, né? Se você quiser confirmar, tranquilo, só confirmar aqui o voto. O terceiro cargo, pessoal, é para senador. Nas eleições de 2022, você vai votar somente para um candidato a senador. É muito importante. Nas eleições de 2018, foram dois candidatos ao Senado. Nesse ano de 2022, o Senado será renovado somente um terço. Então, você vai votar somente para um candidato a senador. Vamos escolher aqui o anatação. Vai aparecer a foto do candidato e detalhe. Vai aparecer a foto dos suplentes aqui embaixo, né? Nome do candidato, partido e o primeiro e o segundo suplente, também os nomes. Vamos confirmar aqui. O quarto voto, pessoal, é para governador. Governador. São somente dois dígitos. Aqui a gente tem as opções para a gente simular. Vamos pegar aqui o 92, que é o forró. Vai aparecer o nome dele, né? O partido e o vice-governador. E também a fotinho do seu candidato a governador, assim como do vice. A gente vai confirmar. E por fim, pessoal, você vai votar para presidente da república. Vamos pegar aqui alguns números do nosso simulador. Vamos votar aqui para professora. 93. Vai aparecer a mesma situação, o nome. O partido e o vice-presidente. Assim como as fotos. E você confirma. Pronto. Vai aparecer a mensagem de fim aí que você votou nas eleições de 2022. Lembrando ainda, pessoal, que tem uma colinha aqui. Olha só. Isso no site do TSE, do Justiça Eleitoral, né? Que a gente tem uma colinha aqui com a ordem de votação. Você não precisa nem imprimir isso aqui, né? Geralmente pouca gente tem impressora em casa. Você pode simplesmente anotar num papel, né? Para deputado ou deputado ou deputado ou deputado ou deputado ou deputado distrital, como eu falei, distrital para quem é do Distrito Federal. Senador, né? São três números. Governador e Presidente da República. Essa colinha aqui você não precisa nem imprimir. Na verdade, você pode, como eu falei, escrever na mão aí e levar sua colinha porque é bastante número. E é muito comum aí, de repente, estar esquecendo o número do seu candidato ou candidata. Tá joia? Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo e nos encontramos por aí. Fui!